Passa 6 Quer dizer temporada, né? É! É! Palma aí, galera! Tô zoando, não vou falar assim não Eu tenho uma... Eu tenho uma skin da temporada 1 Porra? Que veio da temporada 1, né? Que é o Biscoito Biscoito Só tô imaginando um biscoito gatinho, velho Só que assistiu Steve e o universo pegou essa 3... 6... É! Começou! Eu tenho uma... Um negócio... Não percebeu nada demais, não? O meu jogo tá carregando Tá demorando Não, então não percebeu nada demais, não? É... Do nada eu comecei a falar sozinho? Ah, tá O vídeo começou O vídeo começou Vai vir crer É, não quer comer... É, não quer comer... É, não quer comer... Não quer comer... Ah, isso vai demorar Nossa, o meu tá carregando ainda Ah, o meu também Ae... É, não quer comer... O meu foi o teu... O meu... É o lugar... Fazenda modelo... É... Eu sou ruim... Eu também, meu amigo Esse deve ser melhor do que eu Se é a categoria... 217... Quando eu não jogo Quem joga é minha irmã, tá? Claro Se tu ver Se tu ver, tipo... Que é uma hora muito... Tipo, muito tarde até... E eu não tô jogando outras coisas Sim, Fortnite pode ter... Tipo, pode me mandar um oi Perguntando se sou eu mesmo Que a maioria das vezes é minha irmã que joga Ok Ela faz a missão pra mim Porque eu tenho uma pregrença do caralho Que ainda seria nível 1 Mas eu sou bom Mais ou menos É... Mais ou menos E... O cara que pegou a arma do meu lado E eu tô fudido E eu tô desarmado Por favor Tá lutando aí, Batata? Nossa, mas a minha mira é equivalente a... A ruinsice da minha mira é equivalente a minha vida, né? Puta que pariu Pera, eu sei que tava lá cheirando Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá no quietinho Fica parado, fica parado Fica parado Pra ninguém perceber Tinha um cara lá em cima Eu sei, eu sei Eu não preciso apontar não Não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui Eu sei que não tem ninguém Porque eu tenho um negócio Que dá pra saber onde que tem Os carinha da tua gatilé Ela é fofinha Pô, Rafa... Tá, né? Opa, tem inimigo pra lá Cuidado, cuidado, cuidado Tem inimigo atirando lá Tem inimigo atirando lá Ô, caralho, firmeira Vai, caralho Opa, tem alguém andando Fica parado Tem alguém andando Morri Ir, eu tô tudo Ai Nossa, na hora que eu peguei a pistola O cara tá com uma escopi épica, mano Como isso é possível? Começamo bem Começamo bem Você entende o quão sarcástico eu tô de falar Começamo bem, né? Começamo numa orva Começamo bem, bem bosta Eu também Um salve e paga salve Ninguém pede salve e todo mundo manda salve Realmente? É Tipo Se eu visse que nesse vídeo aqui Alguém manda... Pedir a mandar salve Eu já teria mandado no próximo que eu ia fazer Eu demoro pra mandar vídeo Porque às vezes eu não tenho muita idade que gravar Eu fico O que será que eu lavo? É Se eu soubesse cortar Eu cortava essa parte aí Do Midas Feiaço Dorido Doritux 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 E chaturomoroma dorirme Armino Armino Eu só não coloco a música porque você pode dar copyright Batatinho Sim É tão triste porque eu põe de parte, beleza? Tipo, você meio que é a editora do meu canal Ela falou que não Acontece Tu sabe editar vídeo, né? Ta Sobei mais ou menos Ai... As vezes eu me pergunto Por que eu não fico um pouquinho triste, não é mesmo? Porque ele é a editora do meu amigo É Talvez um dia alguém vem e fala Ô meu, eu quero editar Ela falou Ô meu, pode editar em meu vídeo Aí ele fala Ô meu, ta bom Vai ser muito foda se isso acontecesse Pelo menos você tá com o skinzinho aí de noob Nunca não sei já mais É Skin não... Skin não mostra nada Teve uma vez que o meu amigo ficou zoando um noobzinho Ele só levou um headshot que morreu Só fiquei rindo E o noobzinho também Tipo, nós dois Que era um De equipe diferente Ficou fazendo emotes de rir Foi muito engraçado Apesar que eu não tenho mais, né? Porque... Não sei o que aconteceu Eu perdi aquele emotes Muito bom Eu sou muito aleatório Sou muito aleatório Sou muito aleatório Sou muito aleatório Orio orio Eu já fizendo que vai dar mais uma vez É Xo meme bom Quando não dá pra... Tipo, quando não dá pra colocar uns memes 1 Dá pra nós imitar os memes Que é bom Quando não sabe editar, vale a pena Mas pra quem sabe editar, não é preciso O Games Edu, hein Cara, bom Dá no rango Só quem vê vídeo do Games Edu Não entende o que eu falei Então, não tem ninguém aqui O que nós vamos fazer agora? Sei lá, mano É algo da última vez Caiu muita gente, agora não caiu ninguém Ou só nós nós chamamos Nossa, tá levando três granadas Ruém, Ned Três estoques, né Opa, aquilo ali é azul Eu gosto mais de azul do que marrom E azul é melhor Achei um shieldão Se eu achar dois mini shieldinho Já fiquei feliz Fiquei feliz Uh Opa Mãe, deixa eu pegar isso aqui primeiro Olha ali pro meu nome Tá vendo a minha vida? Uh Percebeu alguma coisa? Oh Agora sim, véi O próximo cachá vai ser teu Relaxa Eu só falo uma coisa Se você achar Tipo, um mini shieldão Mas nenhum mini shieldinho Não usa o shieldão Espera até tu achar um mini shieldinho Uhum Porra forte Tem alguém atirando aqui Socorro, socorro Tem alguém aqui É Tô vendo Tava na montanha aí Tô descendo aí É, era um bote Vou ver onde que tava O amiguinho desse bote Escondido Eu tô escondido na mata Ok Toma também Pra ninguém te salvar Opa Tu vai desse lado Que eu vou do outro Ele tá escapando por aqui Oh, o peixoto Morreu E acabou Joguei bem até, né? Pra quem foi pego Desprevenido No meio da mata Opa, engodo é bom Eu gosto de engodo Então só chega lá e Parece muito de cara pra ajudar Let's go, bora Let's go, boy Let's go Eu vou dizer Let's go, bora Let's go Let's go, bora 1, 2, 3, 4 Legal que você tá falando Inglês Sendo que as pessoas Que assistem o meu canal Não é inglês, né? Eu gosto de menino de inglês Você tem que saber, né? Uh Yes, I am Somebody toucha uma espaguete Tu não conhece o nome do somebody toucha uma espaguete Espaguete Somebody toucha uma espaguete Acho que tem cara aqui Ou só foi com esses meus olhos A bebê aqui Tu não vai querer, não? É não, dude Vou beber, tá? Bebe Nossa, eu completei o negócio Nossa, faltou muito pouquinho, velho Pra me encher Vou pegar aqui meu engodo de novo Porque engodo é bom Completei o negócio De pichar Cartaz agora, velho Porra Eu já tenho ideia de bufar Eu gosto de tempo Minha irmã também me ajudou, né? É que assim É... Depois do show do Travis Scott Eu parei de jogar, né? Uhum Tipo eu fiquei Show do Travis Scott Ah, eu não quero mais jogar Ah, foi basicamente isso Aí eu parei de jogar É, ainda bem que eu não tava gravando um vídeo do Travis Scott Porque tipo Quando eu tava gravando Na verdade eu tava jogando Tipo Eu não tinha o meu canal ainda Mas se eu tô esse velho As pessoas até Viste o que eu fiz Eu consegui Focke Entrar dentro das bolas Dos Travis Scott Eu tava dentro da casa dele Ahahahah Que merda Eu já participei Do evento da fenda Já participei Do evento do foguete Eu só não participei Do evento do gigante Do... Do robô lá Nossa, o do robô foi foda E olha que eu nem participei Eu só vi o cara jogando pela share play Foi ótimo Nossa, tem hora que eu dou uma travada Na... Na... É Comigo também Aqui tem uma CMJ Eu sou um peixe Opa A minha é... É... Verde Opa, inimigo Alguém entrou no nosso grupo É, o cara chata Depois eu expulso Nossa, o que você ia deixar É teu amigo? O carinho? Não sei Meu Deus Acho que não Eu não conheço nada O senhor Coruja Gamer Morre, puta Morreu O cara quitou Acho que ele ficou ofendido Que eu xinguei ele de puta Ele morreu É, tipo, ele ficou Eu xinguei, puta Eu vou sair Opa, essa daqui é melhor Mano, eu só tô no kit Tipo, todas as minhas armas é azulzinha Não tô com nenhuma arma que não seja azulzinha O único item que eu tenho branco é a granada É, o único item que eu tenho branco é a atadura Eu pego a atadura Eu não sei porquê, mas a atadura é quase inútil Mas eu gosto É que tem um kit médico e lá do outro lado tem outro É, então eu vou pegar esses dois kit médico Porque eu prefiro o kit médico do cara tá dura Beleza Opa, inimigo Opa, não Howdy Vai, já atirei em mim, cegueta Cara cego do carrimba Eu tô indo Batatinha Foda, hein Ele tem uma escarroxa Tu vai querer a escarroxa? Pode levar Ah, valeu Ai Eu vou levar o xinguei Ok Ah, eu sou muito Então eu não vou levar não Eu vou pescar Fala Eu vou ir junto, uai Nem que eu tenha uma vaga de festa que eu só não sei que eu vou ir seguir Não, vai que alguém aparece aí pra te matar Eu vou ajudar Ai, se eu Se ele me matar, eu morro E eu mato ele Ou não, ele morre Essa possibilidade Meu fone tinha caído Acaba de cair Tem nego tirando pra lá Não tem ninguém aqui Só que eu só queria mostrar mesmo onde que era Tá desmai Eu tô indo lá, tá? Tô indo pra encher Ok Oh Caraca, viê de scopter É aqui o Batatinha Oh, tô A granada de impulses Aham Nossa Já soltei lá um museu ali Já soltei um museu Oh louco, velho O cara é bom de construção Eu fiz isso pra... Ah não Ah não que tu fez isso, Batata Tu fez isso não Tu construiu na minha frente É porque eu queria me salvar O cara ia atirar em mim Ok, derrubei um Derrubei um Vou derrubar o outro Ah Ele tá meando, ele tá meando Tá salvando o amiguinho Tá salvando o amiguinho Ah não, que ele me prendeu em uma box Ele me prendeu em uma porra de uma box Eita porra Eu se encontrei Mano, tem um monte de gente aqui Caralho, Batata Se tu conseguir me salvar E eu conseguir me curar A gente vai Dar uma boa luta aqui Vai, 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 vai Eu tenho... É, peixe Ok, ok, ok Posso que eu usei o negócio errado Hum... Filho da puta Nossa Jogamos bem Mano, nós ficamos em outro lugar Bora, mais um O cara é muito bom, velho É isso Onde eu só caia com o bote Agora eu tô caindo com os caras roubadão Só porque eu tô jogando no vídeo, né O cara só fica com os caras roubados O cara é bom O cara é bom nada não É bom sim, olha isso Olha isso Olha isso Olha isso O que eu não ia matar esse cara Me dá uma bazuca na mão Pra ver se eu não mato ele Não ia matar não O cara é muito bom, velho Não, o cara é muito bom mesmo, velho O cara aparecia ali na janelinha Só dava uma bazuca Mas ele editava na hora Ah, hein É Não, o cara tava em lugar aberto Não tinha como ele escapar Só eu atirava no chão ali No chão dele, né Não no meu Porque eu não sou idiota nem nada Teve uma vez que o meu amigo foi fazer Eu editei na hora Ele se ferrou Ah, felicidade Por que tem um monte de pessoa aqui dançando com skin Zed Nubi? Eu não entendo esse ser humano Que tipo Tem um passo Mas fica usando skin Zed Nubi Com dança de bom, né Se você é uma dessas pessoas Me explica Por que? Não Não sei, velho Nossa, eu participei de quase todos os eventos Desse jogo Ah, eu só participei de dois Eu participei do evento O mais antigo Acho que foi do foguete, né É, o do foguete foi mais antigo Aí veio a Fenda Aí veio da Marvel Que eu participei Da DC Que eu participei também Ah, a do Batman, né É do Batman, sim Eu joguei desde a temporada 7 Eu assisti todos os negócios que deu pra assistir Da temporada 7 Os negocinho aí que dava pra assistir Eu assistia Acho que não dava Eu sentava no chuchurava Eu pensei que era uma Scar lendária Não, uma Scar épica Mas eu achei o que? A porra de uma plataforma Se você não jogou desde a temporada 2 Que os cara não sabia construir Meus parabéns Você não tem meu mérito É, eu não joguei desde a temporada Mano, eu joguei só da sétima Porque você não sabe a essência que tinha o jogo, tá ligado? Era muito da hora Agora é uma merda Os cara não construía Os cara não construía Eles construía tipo uma parede assim Eles não sabiam construir pra cima Pra ir pra cima Construir boxe, tá ligado? Não Era tudo, tipo, uma barricada Uma barreira, né? E a outra Uma escadinha, tá ligado? Uma rampinha Agora não tem nem mais graça, velho Os cara faz tudo em um mínimo Tipo, fechou os olhos O cara já foi É, o cara vai construindo tudo, tá ligado? É, tipo, em um segundo Eu só sei fazer um 360 rápido pra cima Não que o 360 Não que eu esteja falando Tipo, pô O jogo Piorou, né? Não piorou Só que, tipo, sei lá, né? Ficou um pouquinho mais chato Tipo, é mó da horinha Não fazer o x1 no chão Só construir um negocinho pra cima Mais nada Mas agora tu vai ver um cara O cara que já tá lá em cima Aí tu demora um ano pra subir E quando tu saber já te mata Tipo, não é mais tão legal Pô, mas naquela época era bom, hein? É, era bom Eu só tô imaginando Tipo Os cara não sabiam Construir Só tô imaginando Eu voltando pro futuro Com o meu PS Aí eu jogando Desde a primeira temporada Tipo E sendo o melhor jogador De todo o multiverso Ia ser da hora, man Sei lá É porque Lá não tinha aquela mecânica Que tem hoje Tipo Não tinha Quando acabar o material Você tinha que trocar o material E tudo mais Bebe o shield que eu marquei lá É, eu bebi Nossa Aí tipo Tinha Não tinha Fogueira pra se curar Tipo Os únicos item Que tinha Era Bandagem Kit médico O Não sei o seu nome Peixe Não Peixe não tinha Tinha o shieldão Não tinha o shieldinho Na época Mas aí foi Lançou o shieldinho E tinha o vira-vira É O vira-vira é muito bom, mano O vira-vira demorava 15 segundos Ah, mas o vira-vira Veio mais pra frente, né? Tipo O vira-vira Ele demorava uns 15 segundos Mas quando tu Tipo Tu termina Cê tá com o de vida Tu O shield De tua vida Vai pro 100 Tipo O que eu acho ruim da O que eu acho ruim da Do jogador de first night É Criativo Nossa senhora Não suporto jogar criativo Nem eu Às vezes eu só gosto de jogar criativo Só pra fazer tipo Uma de brincadeirinha mesmo Como se fosse Vida real Tipo isso Não Tipo Se O cara chama você pro x1 Você é beleza, né? É, beleza X1, x1 Rápido, normal Mas fazer o teste Tem uma coisa aqui Ok Deixa que eu levo Meu inventário Tem duas barras ainda pra levar Ah, então leva a bazooka Já tá duro Ou tem outro kit Ali Ah, onde que tá a bazooka? Tá lá atrás Ah, meu caralho Não tá tão atrás Eu acho Não, vamos Não, vamos Vamos voltar Vamos voltar Tu tá segurando algum kit Magic ou tu quer que eu leve isso daqui No chão? Tô com três É, então vou levar isso Vamos lá Acho que dá merda Ok Já avisei que vai dar merda isso Quer voltar rápido? Ah, vai usar jump Nice Um jogador próprio Irmã Vai tirando comigo Nossa, eu tenho Eu tenho um vídeo Da temporada Eu não lembro que temporada que era Mas era antiga Eu não sei Coloca, tipo, teu canal no card Como que eu faço Eu tenho que colocar, tipo O teu canal no card Pra as pessoas verem Pode ser na descrição É só você pegar Você vai lá na descrição É, eu acho mais fácil Tem nega aqui Ah Eu acho mais fácil Você colocar, tipo, no comentário Porque, assim Na descrição Você tem que mudar o O negócio do vídeo Tem pra PC e pra... Acho que tem pra celular É, eu não tenho PC Mas o PC Eu não tenho PC O PC é mais fácil Porque você pode só pegar o link E... Vamos matar esse primeiro E depois nós matamos o outro É Tá separado Vai levar Boa Já foi um e o outro E o outro que tá lá longe Um já percebeu Mas... Mas... Ah, vai Já tá vindo aí Ah, mas... Ah, mas... Ah, mas em cinco Acabou meu material Furel Tá com uma granada ali Aleatória Vai ter que ir da granada Mas... Eu vou roxar, tá bom? Beleza Ih, vai editar Vai editar Edita aí Edita aí Edita uma bala na sua cara Desleja, né? Um pouco Pode pegar só o escopo Pega aí Um negócio de palco Vou recarregar essa merda Quer levar o... O XG? Pode ser Tá aí só um Aqui Você bebe e leva É... Se não tiver espaço Eu levo Não, eu tenho Que bom Ok Quer kit? Quer kit? Kit eu... Kit eu tenho dois Tá parecendo um de trofim Vou trocar pelo peixinho Pega aí kit Ok, agora eu tô com três Mais É, tem mais um kit aqui Mas eu não consigo levar isso Os faros Da corzinha que eu gosto Quer usar o jumper Pra ir mais pra área? Não, mas já tamo aqui É, tipo Entrar mais na área Mas... Mas mesmo Relaxa Eu acho que eu vou ir lá Não me encomendar Aham Vamos depois Vamos até chegar lá Com mal... E o que eu vou ir lá Com mal. Há tem terminado Tá ra, cêram Sá te rômi Tá ra, cêram Tô vendo um indivíduo cara de pau Os cara tá vendo um... Pau de cor Ok, eu dei uns... Eu odeio ele Desculpa se eu roubei tipo a tua kill Vamos lá pegar os itens não Vamos continuar aqui Eu vou Não mano, ali a área Vai fechar Tem kit aqui Eu sei Mas quando tu sai dai Pega esse kit aqui Eu acho que tem kit aqui Ok Tinha nada demais Eu vou pular aqui no jump e vou ir Lá para a área Eu vou te esperar bem no meio dela É, já tá que segura te esperar aqui Vou te esperar aqui, tá? Deram um tiro ali Mas se eu ficar só escondido aqui no mato Já tá de boa É Tá aqui te esperando Beleza Se passar alguém eu mato Se passar alguém ali não vai me ver Porque olha quão fadão eu tô Opa, manda o XP roxando É coisa ou pera? Não vale a pena arrastar o cara sair daqui É Eu tô indo Ok Eu tô pescando É Não é melhor você vir aqui pra depois pescar? Ah mas o negócio de pesca tá aqui Tá Como pegar o negócio de pesca aí Tu vem Tem uma Tem uma tática que É Não Eu não quero uma tática não Eu sou mais acostumada só a dar um tipo de scope e depois pegar a SMG Ok Bora lá Eu tipo Eu vi um negócio de terror que tinha uma música mó da hora Eu tô Tipo Eu não tô lembrando da parte de terror mesmo Tipo Eu só tô com a música mesmo tocando na minha cabeça Não é uma parte de terror e tem inimigo lá em cima voando Que porra é aquela? É O negócio do Deadpool Na casa da Ah Azul Delta Nossa tinha visto um bagulho mais estranho assim Tem um na ponte ali ó É Eu tô indo que não O que não não tá na ponte Ah eu vou ir pra ponte porque os dois tá indo pra ponte Não Ele tá descendo aqui Tem um descendo? Cuidado Cuidado Pra ruxar Eu vou no da ponte Eu vou no da ponte Eu vou no da ponte Não foi eu que atirei Eu vou no da ponte Calma aí Tu cuida do que tava caindo por aí Então eu vou no da ponte Ele deve ser meio noob É Ele não é noob Porque o cara costoi bem É E ele construiu na minha cara mano Eu odeio esse tipo de Coisa que acontece comigo velho Toda hora Alguém construiu na porcaria da minha cara Ah morri Ele tá um pouco meado Ele tá meado na verdade É que a minha munição tinha acabado De um negócio Eu tinha que parar pra recarregar Cuidado ele tá aqui Se nós perder essa daqui eu paro o vídeo Porque senão vai demorar muito pra Coisa lá tá Cuidado cuidado É que o cara não leva hein E aí você tira aí Ele não sabe onde que a gente tá Morreu É um morreu Não ele morreu Ele caiu Sério? Sério? Sério E ele tá me assistindo Ele caiu e morreu Nossa mano que cara mais burro Antes de eu me curar vou recarregar minhas armas aqui Olha lá o loot dele aqui Pega o kitinho Pega o negócio aqui Pega o negócio aqui Viu qual é o ruim de ficar editando rápido? Aqui ó Eu já tô usando o meu Tem uma escarjora aqui ó Se tu quiser Se tu quiser Eu quero Pode pegar ali um peixinho O cara constrói tanto pra cair e morrer É tipo viu Porque eu não gosto de quando as pessoas constroem alta Eu só fico esperando elas cair pra depois eu matar Direito Direito ali Se quiser pegar ali o peixinho que ele tá ali embaixo Acho que ele dá Ok Nossa o cara sabia de que tava aí Eu editei Eu editei uma janela e passei pela janela É tipo Oh merda fiz bosta Ah isso dei mais ou menos pra editar Eu sou um lixo velho Até eu fazer alguma coisa de edição o cara já me matou Ai 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 carai conseguiu cair Bora Bora que vem arpão, que vem arpão não vem a pão que merda típico do batata agora eu queria pescar o pão e agora se pesca? peguei a a pump eita porra tem alguém ai? tem, tem ali do outro lado acabou de usar jump ta vindo pra cá a querida foi perto, foi perto querida ai mozo ai mozo ai mozo ai mozo ai mozo ai mozo caralho eu só to me curando e deu tudo certo quer que eu use jump? se quiser e também morre desculpa o echo meu fone da uns echo ta um pouco ruim faz tempo que eu uso ele então ele ta um pouco ruim agora eu to jogando bem eu to te representando matou meu amigo morreu mas matou meu amigo morreu nossa mano olha isso velho olha o loot quer que eu pegue alguma coisa daqui pra você? não não tem como ver velho não? então é só eu desde agora? hum hum meu deus eu to muito ferrado desde por que você não leva a peixinha? não sei paga o peixinha a Thompson paga o peixinha em vez do kit a bazuca eu vi ah eu tava tentando esquivar tipo eu pensei que não ia vir até mim jogamo bem e o vídeo vai ficar por aqui galera é falow até mais tchau